BANDA POSSESSIVA Seu amor, você me jogou fora Você me enganou Como eu fui uma boba em acreditar Nas suas palavras, nas suas mentiras Mas cansei, agora eu cansei Não quero mais você Vou em busca de uma nova paixão De alguém pra entregar o meu coração Um alguém melhor do que você Que só me fez chorar, me fez sofrer E machucou demais meu coração E me deixou assim na solidão Eu não quero solteira outra vez E nem passar tudo do que eu passei Eu preciso voltar a viver Não quero mais saber de você Não quero mais você Tarde Legal com Marco e Silva Não vou mais chorar pelo seu amor Você me jogou fora Você me enganou Como eu fui uma boba em acreditar Nas suas palavras, nas suas mentiras Mas cansei, agora eu cansei Não quero mais você Vou em busca de uma nova paixão De alguém pra entregar o meu coração Um alguém melhor do que você Que só me fez chorar, me fez sofrer E machucou demais meu coração E me deixou assim na solidão Eu não quero solteira outra vez E nem passar por tudo que eu passei Eu preciso voltar a viver Eu preciso voltar a viver Eu preciso voltar a viver Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você